Charles Bukowski, agora no Fatos e Mentes. Olá, estamos de volta com Fatos e Mentes, o seu canal semanal de conhecimento, cultura e entretenimento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as novidades toda semana e deixe aquele like. Falar do universo literário de Henry Charles Bukowski Jr. é falar de um mundo, na maioria das vezes, sujo, agressivo e cru, mas muito, muito interessante. Ele nasce na Alemanha em 1920 e falece em 1994 nos Estados Unidos. Escreveu seu primeiro conto aos 24 anos. Saiu no anonimato somente aos 50 anos de idade. Até então, ninguém sabia quem era esse figura. Bukowski orgulhava-se de ser lido por outro tipo de gente. Os derrotados, os eternos rejeitados, os dementes e os condenados. Gostava de ser inundado pelas cartas dos seus leitores e gostava também que lhe ligassem, tendo chegado a divulgar o seu primeiro telefone como título de um poema, convidando quem quisesse fazer a chamada. O romancista, poeta e contista expôs praticamente muito de sua vida em seus escritos autobiográficos, o que, em conjunto com sua espontaneidade literária, o tornou um dos autores mais lidos na cena mundial. Entre um gole e outro, um cigarro e outro, ele deu várias entrevistas para programas de TVs da época. Com uma escrita de frases curtas, muita intensidade e quase nenhum pudor, O velho safado, como ficou conhecido no mundo, é lembrado como um dos autores mais autênticos e viscerais do último século. Entenda Bukowski em 50 de suas citações desconfortáveis e de gestas para alguns e, ao mesmo tempo, amadas por muitos. De alguma forma, nunca consegui me ajustar na sociedade, não gosto da humanidade, não tenho o menor desejo de me ajustar, nenhum senso de lealdade, nenhum objetivo de fato. Às vezes você vive e fica com uma mulher e não tem ideia real do porquê. Com ela eu sabia, era simples, fascinante, inexorável mistério e terror de ela ser assim. Olhei o rosto dela e pensei, merda, eu a amo, o que vou fazer? Não era meu dia, não era minha semana, não era meu mês, não era meu ano, não era a porra da minha vida. Todas aquelas pessoas, o que estão fazendo? O que estão pensando? Todos nós vamos morrer, que circo! Só isso deveria fazer com que amássemos uns aos outros, mas não faz. Nós somos aterrorizados e esmagados pelas trivialidades, somos devorados por nada. É nisso que toda a sociedade está se transformando, em longas filas à espera de alguma coisa. Você sabe, algumas vezes, se o homem não acredita no que está fazendo, ele pode fazer um trabalho muito mais interessante, porque ele não está emocionalmente envolvido em sua causa. Para mim, os homens erros são os bons homens, você vê, é tudo o que está fazendo. Será que eu era a única pessoa que perdia tempo pensando nesse futuro sem perspectivas? Às vezes a gente pensa que está num asilo de loucos, e de certa forma está. Nós nascemos assim nisso, nos hospitais que são tão caros, que são baratos para morrer, num país onde as cadeias estão cheias e os hospícios estão fechados, num lugar onde as massas elevam idiotas em heróis ricos. Às vezes você levanta da cama de manhã e pensa, eu não vou conseguir, mas você ri por dentro lembrando todas as vezes que sentiu isso. Encontre o que ama e deixe que te mate. Eu morri muitas vezes acreditando e esperando, esperando em um quarto olhando para o teto rachado, esperando por um telefonema, uma carta, uma batida na porta, um som. Talvez pensemos demais, sinta mais, pense menos. É como se matar e renascer. Acho que eu já vivi cerca de 10 ou 15 mil vidas. Cheguei numa fase da minha vida que vejo que a única coisa que fiz até agora foi fugir. Fugir de mim mesmo. Do meu nada. E agora não tenho mais para onde ir. Nem sei o que vou fazer. Fui péssimo em tudo. O que eu odeio é que algum dia tudo se reduzirá a nada. Os amores, os poemas, acabaremos recheados de terra como um taco barato. Que coisa mais triste. Tudo é tão triste. A gente passa a vida inteira feito bobo para depois morrer que nem besta. Algumas pessoas nunca enlouquecem. Que vida horrível elas devem levar. O que pode um homem poeta sem sofrimento? O poeta precisa de sofrimento tanto quanto sua máquina de escrever. Nunca nos é permitido, sabe? É por isso que todos nós gostamos de ver os loucos. Em filmes ou algo assim. Nós os admiramos porque eles fazem exatamente o que querem fazer. Sabia que tinha alguma coisa fora do lugar em mim. Eu era uma soma de todos os erros. Bebia, era preguiçoso, não tinha um Deus. Ideias, ideais, nem me preocupava com política. Eu estava ancorado no nada. Uma espécie de não ser. E aceitava isso. Espero mandar para você mais alguns poemas logo. Porque acho que as pessoas que publicam meus poemas são meio loucas. Mas tudo bem, eu também sou. Seja como for. Meu quarto. A melhor coisa que havia ali era a cama. Gostava de ficar ali deitado por horas. Mesmo durante o dia. Com as cobertas puxadas até o queixo. Era bom ficar ali. Nada acontecia por ali. Nenhuma pessoa. Nada. É este o poema com a bebida, pensei. Enquanto me servia de um copo. Se acontece algo de mal, bebe-se para esquecer. Se acontece algo de bom, bebe-se para celebrar. E se nada acontece, bebe-se para que aconteça alguma coisa. Bem, todos morrem um dia. É simplesmente matemática. Nada de novo. A espera é que é um problema. Eu começava a ficar deprimido. Minha vida não estava indo para lugar algum. Precisava de alguma coisa. O brilho da luz, glamour, alguma porra. E ali estava eu conversando com os mortos. Sempre haverá alguma coisa para arruinar nossas vidas. Tudo depende do que ou de quem nos encontra antes. Nós estamos sempre maduros e prontos para sermos levados. Os grandes homens são sempre os mais solitários. Não gostava de nada. Vai ver, eu estava com medo. É isso. Eu tinha medo. Eu queria ficar sozinho num quarto com a janela fechada. Fiquei curtindo essa ideia. Eu era um trambolho. Eu era um lunático. Quando a gente acha que chegou no fundo do poço, sempre descobre que pode ir ainda mais fundo. Que escrotidão. De algum modo, eu sentia que estava ficando meio maluco. Mas sempre me sentia assim. De qualquer forma, a insanidade é relativa. Quem estabelece a norma? Humanidade e bondade. Nunca existiu nada disso desde o início. Observava as pessoas à distância, como numa peça de teatro. Apenas eles estavam no palco. E eu era a plateia de um homem só. Aqueles que escapam do inferno nunca falam sobre isso. E nada mais incomoda eles. Não sou boa companhia. Não gosto de conversar. Não quero trocar ideias ou almas. Sou apenas um bloco de pedra para mim mesmo. Quero ficar dentro do bloco, sem ser perturbado. Estar sozinho nunca me pareceu certo. Às vezes me senti bem. Mas isso nunca me pareceu certo. Nunca me senti só. Gosto de estar comigo mesmo. Sou a melhor forma de entretenimento que posso encontrar. O relógio estava funcionando. Velho despertador. Deus o abençoe. Quantas vezes olhei para ele às sete e meia da manhã. Manhãs de ressaca. E disse, foda-se o trabalho. Foda-se o trabalho. Por mínimo que seja o que um homem possua, sempre descobre que pode contentar-se ainda com menos. Como eu disse, merda fria, merda quente. É tudo merda. O mundo inteiro é um saco de merda se rasgando. Não posso salvá-lo. Sei que nos movemos em direção à miragem. Nossas vidas são desperdiçadas, como as de todo mundo. Eu sei que nove décimos de mim já morreram. Mas eu guardo o décimo restante como uma arma. Acho que a gente deveria encher a cara hoje. Depois a gente fala mal dos inúteis que se acham super importantes. Ser são é fácil. Mas para ser bêbado tem que ter talento. A Bíblia diz, Amar é o próximo. Isso poderia significar algo como Deixe-o em paz. Os homens modernos parecem sem magia. E a maioria é de maus amantes, sexual e espiritualmente. Seus interesses parecem concentrar-se somente em novos carros, esportes e televisão. Tem sempre alguém para estragar o dia da gente, se não a vida. O indivíduo bem equilibrado é insano. Que coisa mais triste. Tudo é tão triste. A gente passa a vida inteira feito bobo para depois morrer que nem besta. Me sinto bem em não participar de nada. Me alegra não estar apaixonado e não estar de bem com o mundo. Gosto de me sentir estranho a tudo. Se você está perdendo sua alma e você sabe disso, então você ainda tem uma alma a perder. A maior parte do mundo estava doida. E a parte que não era doida era furiosa. E a parte que não era doida nem furiosa era apenas idiota. E estas foram as 50 citações desgraçadamente inspiradoras do poeta, o velho Bukowski. Fatos e mentes vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento. Faça sua inscrição, ative o sininho e deixe aquele like. A gente se vê em breve. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.